Oi gente do meu canal no YouTube, se inscreva para receber as notificações, olha só que linda a Mel Tô com a saudade da Safira, a Mel quer descer A Mel não tá tomando remédio, ainda bem que ela vai tomar pra não fazer igual Safira Safira se rebeliou, falei pra Safira, toma remédio, Safira, toma remédio Safira não tomou os remédios e engravidou A Mel não vai fazer isso, né Mel? Você vai tomar os remédios, Mel? Ela vai tomar os remédios? Ela vai tomar os remédios ou não, irmã Vilma? Ela vai tomar os remédios ou não vai? Vai Você vai deixar ela engravidar? Não, não vai não Olha o tamanhozinho da filhinha da irmã Vilma, da Mel Você toma remédio, irmã Vilma? Não, eu não tomo não, só aquele pouquinho Eu vou mostrar a caixa dos remédios da irmã Vilma Vocês querem ver? Vocês tão pensando o que? Que a gente é louca? Vocês tão é boba A gente não é louca não, gente Olha só Olha só as caixas de remédio, ó É claro que tem alguns dentro aqui que eu misturei com os dela, entendeu? Pra gente, assim, né? As pessoas ficam falando mal O povo fala de quem toma remédio Pois é, é tão bom Oh, glória a Deus, aleluia Ainda bem que Deus deixou os médicos, né? Pra gente tomar os remédios pra gente ficar mais calma Eu, pelo menos, só tô tomando um de dia E tomando um à noite pra mim poder relaxar Pra mim poder dormir Olha a Mel Olha a Mel, ó A Mel está cansadíssima Vem, Mel, dá um beijinho, Mel Dá um beijinho, Mel, dá um beijinho A Mel, minha filha, vai tomar remédio também Pra ela não ser igual Safira Safira se rebeliou, irmã Vilma E acabou engravidando E agora vai ter um monte de cachorro do imperador Até a tartaruga também Ah, tem a tartaruguinha A tartaruga já ficou grávida alguma vez? Alguém quer uns remedinhos? Quer uns remedinhos? Deixa o mundo tomar remédio Ei, parem de ser crente e fofoqueira A gente não gosta disso Você viu o irmão Joaquim que ele tava fazendo? Na rua de baixo? Vamos ligar pro círculo de oração E contar pra todo mundo O que ele tava fazendo Pra ele aprender a não fazer aquilo Quem é o irmão Joaquim Mesai? Eu nem lembro, você lembra? A gente tá falando E aí